A A A A A A Amo Amor A A A A A A Amo Amor Amor Desce, Desce Desce, Desce A B D Desce, Desce Desce Que Seu Desce, Desce, Desce A B D Desce, desce, desce Ó amor, a morte amortecida Desce, 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 desce até Desce, 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 desce até Amo amor Amo amor Amo amor Amo amor Amo amor Amor de amor Desce, 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 desce até Desce, 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 desce Desce, desce, desce até Desce, 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 desce Ao amor, à morte, amortecedora Ao amor, à morte, amortecedora Amor, 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 amor Amor, amor